Como é feito o trabalho de apuração de custos e formação de preço de venda? Bom, nós visitamos as empresas uma vez por semana, pode ser na parte da manhã, na parte da tarde. Primeiro nós precisamos entender como que a empresa faz os cálculos de custos. Nós visitamos o chão de fábrica e começamos a fazer os levantamentos de dados, tais como identificação do centro de custos, pessoal por departamento, salários e cargos sociais, imobilizado, máquinas, equipamentos e outros dados necessários à apuração do custo.